Aô moçada sejam todos bem-vindos para esse mundo country galera pessoal eu sou o Arli Beira e eu sou Rodrigo Assis para vocês que não conhecem a gente a gente somos amante apaixonado louco pela dança country e aqui no nosso canal seja no YouTube Instagram Facebook aonde você preferir o que que o pessoal vai achar aqui na nossa rede social Rodrigo muita alegria muita dança e muita aprendizagem de dança vem aprender isso além da galera que gosta só de assistir vídeo né Rodrigo entende que só gosta de assistir mas você que quer aprender galera tem muito tutorial passo a passo tendo nível fácil tendo nível avançado e aí Rodrigo Nossa tem muito galera muito interessante o que que a pessoa tem que fazer só só entrar no nosso canal o Arli Oliveira e Rodrigo Assis country lá vocês vão encontrar tudo isso galera venha para o mundo toda semana tem conteúdo para galera então fiquem ligadinho aqui no nosso canal viu então sejam todos muito muito mais que bem-vindos e já agradeço a nossos seguidores a nossos fãs é um carinho que mantém essa energia essa nossa alegria faz a gente querer cada dia criar novos conteúdos para vocês tá galera e hoje em especial vamos fazer um aulão tá então já separa a sua bota já tira o chapéu do armário não é porque os rodeio tá parado aí a gente tem que ficar parado e aí vamos se preparar para esse 2021 vamos chegar dançando fazendo aquela poeirada sim vai ter muito rodeio pulo o sofá para o lado galera chegou a hora de dançar pessoal hoje a gente vai mostrar o passo passo a passo para vocês tá bom vamos ensinar dúvidas podem chamar no inbox Rodrigo ou eu tá bom pode entrar aí qualquer uma das nossas redes manda um ok um joinha tá sugestões críticas também estamos aí aperto aperto a entender suas dúvidas então o que que a gente vai fazer agora dançar galera agora tô esperando a pessoa o pessoal aí se ajeitar vamos aí vamos que vai dar tempo galera que tá chegando agora aí tem aula calma e agora para vocês sempre estaremos aqui para mostrar o passo a passo e amanhã esse passo que a gente vai dançar aqui agora amanhã vamos fazer a gravação dele tá galera vocês vão ver o passo a passo o aprendizado o passo bem tranquilinho bem devagar e amanhã você vai ver ele jogando poeira como se ia chegando no rodeio sim levantando a poeira tá fazendo aquele nervoso nervoso nos pés para dançar e hoje o Arley também galera falou um pouco sobre expressão né o Arley é claro isso porque o seguinte às vezes né você tem um conhecimento você acaba aprendendo é mas você poxa o cara ali dança mais legal o outro no seu né tudo é questão da expressão não adianta você só aprender né primeiro passo é aprender é claro mas já aprender do modo correto do modo certo isso já vai fazer um grande diferencial tá então já ensina os dois juntos porque vou bater na coxa aqui que esse paciente tem dois movimentos a bater na coxa então se você só levantar a coxa um dois um dois legal entendeu mas o passo fica morto então aí já entra com a expressão aquele negócio vai caipirão vai bruto rústico 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 às vezes galera a gente encontra muitas pessoas que dançam o mesmo passo só que porém um diferente do outro mas não é por causa dos movimentos a expressão o Arley tava fazendo isso na minha hoje inclusive então a expressão é ela na verdade a dança é uma expressão é uma arte então você tem que né sentir junto com a música e levar o melhor conteúdo aí para vocês que a gente muita gente pensar as meninas trabalhando e gravando o vídeo mas não é só o vídeo não é assim a gente tenta passar a nossa emoção o nosso sentimento através da nossa dança galera e a gente quer também levar essa dança ensinar para vocês e com a melhor qualidade isso aqui com certeza você vai encontrar porque a gente trabalha muito pesado sobre isso a gente é muito exigente com nós mesmo muitas vezes a gente leva horas uma gravação às vezes um passo simples porque a gente volta a gente faz tá é muito importante você que tá começando a gravar vídeo você também começar a assistir como se fosse uma outra pessoa você ser autocrítico né porque senão aqui tá precisando aqui melhorar não não se olhar como você né olhar para você mesmo olhar crítico olha para você dançando um vídeo como se estivesse olhando outra pessoa e aí tá gostando legal tá bacana não precisar tá não é não é não sei lá o rosto é engraçado que igual os vídeos que eu pego um pouquinho de um passado não tão distante a uns quatro anos atrás olha nossa eu dançava assim assim aí eu fui a gente é uma constante evolução a gente nunca sabe tudo há muito que aprender hoje eu tô falando isso aqui daqui quatro anos se eu continuar dançando assim como estou hoje eu já vou né ter uma outra experiência mais uma ou vou conseguir executar melhor os movimentos né é uma constante evolução galera é o ano passado você não sabe de um jeito esse ano certo de outro mas também tem evolução é o lado positivo mas também atendo lado negativo se você não tiver um bom trabalho se você não tiver um uma boa orientação e em um alto se criticar em vez de você evoluir para mais você vai evoluir para menos entendeu é se você fizer alguma coisa falar tá bom assim Ah tá bom nunca querer perder aquela coisa de que novo nosso que que eu preciso melhorar o que que eu preciso você vai ficar indo né então vamos começar o passinho galera vou mostrar o passo hoje a gente só vai fazer o passo explicativo a gente não vai fazer em modo mais rápido amanhã faremos a gravação essa gravação já vai sair antes né bem antes depois vamos trabalhar o vídeo deve vir algumas gravações antes do vídeo de hoje ser finalizado né a gravação oficial mas marquei essa vídeo aula é do passo largado então na hora que vocês vê sair o vídeo do passo largado vocês lembram nessa vídeo aula e vocês assistam e veja como ficou é um passo pequeno é um passo simples mas é um passo alegre então cheio de expressão sim cheio de expressão é o que a gente vai trabalhar muito hoje não é hora certeza vou mostrar para o pessoal então bora vamos mostrar a gente vai mostrar primeiro passo tá vamos vamos quem tá chegando agora aí se se prepara que tem aulão hoje aulão para vocês chegar em 2021 bom então bora lá olha detalhe criamos esse esse passo agora é especial a gente sempre tenta trazer conteúdo novo para vocês tá então criamos agora as vezes não pode dar uma super dica é então a gente vai fazer aqui vamos bora lá bora lá ó e acaba o passo começa de novo entenderam galera é um passo não muito grande não muito grande tá mas com muitos efeitos muito gostoso de dançar esse passo ele é um passo não difícil não é para quem está começando claro tudo que você vai aprender de novo é complicado mas é um passo aos caras os atores é um grupo galera aqui você classificaria esse passo como intermediário iniciante avançado como eu classifico esse passo conforme a música se você pegar em uma música tranquila então ele vai ser um passo básico tá mas se você se põe uma música eu aprendi isso com o tempo é quando eu lá atrás criei o passo básico tem um passo que chama básico vamos fazer ele aqui vamos mostrar vai se preparando daqui a pouco começa a aula e o passo a passo do passo do passo largado a gente vai conversando com vocês também aqui a gente começa essa aula boa e tô animado eu também galera os comentários a gente dá para responder tem muito comentário a gente tá mas a gente acompanhando tá sempre procura aí tá é de perto do pessoal Queria responder todos Mas é difícil Mas com certeza Deus vai ano que vem Quem sabe abençoar para nós ter mais tempo Para estar mais perto de vocês Então ó Um passo que eu criei só para vocês entenderem É o básico, vamos fazer ele como básico Eu criei marcando Um passo marcadinho É só Um passo marcado Tá vendo? Quando eu criei Um, dois, três, quatro Um, dois, três Tá? Na época eu não tinha muita experiência Foi o meu segundo passinho que eu criei Para Levar A facilidade, né? Falei um passo básico Só que com o tempo Você pega uma música rápida Você tem uma ideia? Esse passo a gente usou Na coreografia agrofá É verdade Agrofá Galera, daquele passo Simples, iniciante Vamos fazer Virou um passo bancado O que que entrou a mais? A expressão A jogada de corpo A força que você usa no movimento A palma Porque o movimento Se não muda Não mudou É verdade Se todos Se não bate Ninguém bate Se um bater Todos tem que bater Não pode querer ultrapassar o outro Eu já vi coreografias Inclusive Todo mundo tá dando certinho Tinha um cara lá Atuando Foi fazer e de repente Todo mundo dá um giro E dá dois giros É legal? É Mas todo mundo tá dando um giro Né Warner? Se for Numa balada Se for Numa casa noturna Uma brincadeira Se for numa apresentação Não Dois giros Dois giros Todo mundo Um giro Um giro Todo mundo Uma batida Uma batida Dois batidas Dois batidas Todo mundo Gravação de vídeo também É É um negócio mais profissional Mesmo que você ia por brincadeira Mas você tá levando Né? Não Você que tá olhando O espectador Tá olhando Ah o cara errou O cara girou menos Né? Então vamos deixar de Lenga lenga O aulão vai começar Tá? Bora Estão preparados aí? Vendo só um passo Largado galera Largadaço Pessoal que tá entrando agora aí Tutorial Passo largado Tá? Fiquem aí Já se prepara Tá? E não se preocupem Quem chegou atrasado Né? Porque nós vai fazer Várias vezes Hoje é um aulão Nós vai repetir Pra vocês Só não aprende Quem não quer hoje Galera É Bora então? Bora Você tá animado? Eu tô demais Você tá bruto Eu tô bruto 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 Então vamos lá Primeiro movimento Pessoal A gente vai dar A marcação Para trás Vai dar não Vai fazer Não Vai fazer Não Ô Rodrigo Ó Então vamos lá A gente vai fazer A marcação Atrás Tá? Que é Tradicional Bicicleta Então tá aqui Paradinho Vamos fazer No modo Mais simples Pra galera Aprender Que com o tempo Vai estar aí Avançadão Quem fizer o vídeo Mandar pra nós Vai ser postado Nas nossas redes sociais Tá? E vamos marcar vocês Não esquece Eduardo Oliveira E Rodrigo De Aziz Bora lá Ó Primeiro movimento Marcação Bicicleta Atrás Vamos levar A perna direita Para frente Ao mesmo tempo Batendo As duas mãos Correto? Vamos lá Então Depois Vamos fazer De costas Vamos lá Então Primeiro movimento Marcação Atrás Bicicleta Bate Palma Junto Com a mão Agora Pessoal Esqueci Bateu aqui Galera Vai atrás De novo A bicicleta Então Acho que é isso É isso aí É isso aí Se eu errar Galera Liga A galera Depende do espaço Hoje É isso que é o legal A interatividade A conexão Sim Né Porque aqui ó Um completa O outro Na dança Viu Na dança Na dança É Pelo amor de Deus Vamos lá Então Puxou para atrás Bicicleta Andou para frente Batendo palma Perdão Faz de novo A gente ainda não Está habituado Com o passo Sim Mas vamos habituar Por isso que é bom A gente sempre vai aprendendo Junto com vocês É novo para a gente E é novo para vocês Então vamos embora Bora lá Puxou para cima Puxou para trás Bicicleta Palma na frente Junto com a perna Puxou para trás Agora a gente vai Juntar Não Puxou para trás Puxou para trás Parou Zera tudo Vamos recapitular O movimento Está correto Porém tem a puxada Bicicleta Pá Aqui Arrasta Arrasta Girou para trás Girou para a direita Girou para a direita Voltou Pulou Correto Correto Foi metade do passo Você tem que entender Eu sei que alguém está com dúvida Tá Vamos para ele de novo Acho que vai dar mais dúvida Ó Vamos Afasta um pouco Aí Fica ali Vem mais para cá Vamos de novo galera Comigo ó Vamos Marcar atrás Bicicleta Para frente Fechando a palma da mão Agora só puxa o pé para trás Apontando o pé para frente aqui Tá Agora vamos arrastar a perna Direita para frente Juntando com a outra Na hora que juntar Pula Cai Dá uma girada Para o lado direito Volta E pula E pula de novo Legal hein Legal Gostei do meu jeito Vamos fazer agora Um pouco Sem pausa Tá Sete Oito Para trás Palma Puxa para trás Puxa para frente Junta Pula Vira para a direita Volta Pula Eita Já foi na metade do passo galera Foi na metade do passo Vou fazer contando Para que muita gente gosta de contar Sim Eu gosto de explicar mesmo Muito explicado Falar sobre os movimentos Porque a parte de contar É para o pessoal que já está mais É Que a experiência Você faz um, dois Mas a pessoa não sabe o que é o movimento Não Tá Mas vamos contar isso aqui Só para quem gosta que conta Ó Sete Oito E um E dois E três E quatro E cinco E seis E sete Paramos aqui Sete Tá Rodrigão Faça o movimento Mostra para a galera Como que é bem tranquilo Do começo Do começo O começo Hoje É uma aula E vamos explicar Não vai ser uma aula Passar o passo Eu quero que vocês aprendam Saiam aí dançando Hoje Hoje todo mundo vai sair dançando galera Vai Bora lá Tranquilaço Então vai galera Vamos contar Vou contar Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Galera Isso Isso É isso aí Não é isso Isso aí Certo Peraí que é apoeirado Oita Três É bruto Apoeira até o nariz Vamos lá Vamos lá Agora explica Agora vamos para a frente Vamos fazer mais uma vez Tá Vamos Bem Espaçadinho A gente vai começar Dando Pulando Não é André? Sim Dá aula com ele do lado É uma piada É Segunda vez você falar isso Cara Vamos lá então Primeiro movimento A gente vai fazer A bicicletinha para trás Marcação Dá um Tapa na frente Junto com o pé Tá Ó Pai o pé aqui Bateu a palma Só arrasta o pé para trás Ó Dá a marcação Só Fazer aquele estilão Chama de novo para frente Junta os pés E pula Dá uma girada Para o lado direito Para E pula Primeira parte Segunda parte Quando vocês caíram Né Quando vocês caíram Voltando aqui Ó Caiu Agora a gente vai bater na coxa Duas vezes Vou mostrar aqui para a galera Ó Um Dois A direita Cai Perdão Caiu Um Dois Esquerda Um Dois Certo? Certo Vamos mostrar para a galera então Ó Vamos a partir do pulo A gente girou aqui Pulou Joelho Um Dois Esquerdo Um Dois Tá acabando o passo Tá acabando Mas essa batida no joelho Ela vai ser no lugar Ela vai ser Um Dois Interessante essa pergunta Assim Para quem está começando Né Pode fazer parado Para quem já tem um pouco mais de facilidade Faça Ela Um pouco mais extensa Andando Mais extensa Fica mais Um Tá Então vamos de novo A gente pulou Girou para o direito Perdão É pula Não Na verdade já pula Na verdade já pulou Tá É o último pulo Você girou aqui Você pulou Caiu Joelho Um Dois Esquerdo Um Dois Cai aqui Tá Vai cair na posição Original Agora vamos para os quatro passos finais A perna direita Ela vai abrir Para o lado esquerdo Mas por trás Um Repete duas vezes com o vento Dois Três Quatro Quatro Desculpa Mas eu acho que tinha uma batida Tinha duas batidas Tinha duas Galera Para quem chegou agora Aprendeu o espaço Hoje Né O Na verdade A gente criou ele hoje O pessoal está chegando agora Venha para o aulão country Hoje é assim Vocês vão aprender errando com nós Aprender com nós Porque também nós não estamos aprendendo Galera Então vamos reformular Tá Vamos voltar do início Vamos começar a aula de novo Tá Você viu Nossa Ó Vamos começar então Bicicleta para trás Olha a palma Junto com a perna na frente direita Agora arrasta o pé para trás Arrasta para frente Junta E pula Caindo Gira para o lado direito Volta E pula Agora é trabalhar o joelho Ó Que você aprendeu agora Um Dois Um Dois Caiu Na última batida que você fizer do lado esquerdo Você cai Aqui ó Um Dois Prepara duas batidas No calcanhar direito Tá Sim né Vamos então aqui ó Do último pulo Pulou Bateu Um Dois Esquerdo Um Dois Sola Um Dois E marca Marcou a sola no chão Vamos abrir para trás Com a perna direita A gente vai fazer duas vezes o movimento Contudo são quatro movimentos Certo Então ó Direita Para trás Um Dois Três E quatro Vamos fazer com a perna esquerda agora Para trás Um Dois Três Porém um Quatro Vai arrastar o pé E parar Para Começar o passo novamente Galera Lembrando que esse passo é um passo só de frente E ele não é um passo de quatro lados Né O aristo E isso Esse aqui é um passo Para vocês começarem Quem não sabe Né Dançar Pegando esse passo Vai abrir muitas Formas Depois você pode desmontar esse passinho Você pode reformular ele Você também pode Em vez de começar de frente Começar de lado Eu E o Rodrigo Estamos aqui para passar É O Pouco Né Do nosso conhecimento Para vocês Também terem Novos Movimentos Porque quanto mais a gente levar um country Você aprender Você pode criar um movimento Sim E passar para nós A dança tem que se espalhar Exatamente A criatividade De uma cabeça É top Imagina De milhares É doido Você imagina se todo mundo no country Se reunisse Para fazer um trem Nossa E até passa para Chegar para o anúncio Não sei Não tem muito Bom Então Agora Ficou sério Porque a gente passou o passo inteiro Tá Vamos do começo ao final Com a galera Demorou então Bora Vem 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 Você que está chegando agora Dá tempo Vai que a gente está aqui no aulão Passo A passo Do passo Largado É Eu achei que ia esquecer Ele que Deu o nome do passinho E ele que criou o passinho É um largado mesmo Viu É um largado É Pô galera Depois vocês podem Meu Deus Eu sou mais largado Vai na onda Vai na onda Vai na onda Não galera Esse é igual Esse Rodrigo É uma figura Bora Pessoal Então Vamos Começar Do zero Beleza Aqui Se você não Aprendeu A gente Volta Do começo Não Não Agora Eu queria poder estar aí Você é massa demais Nossa demais Nossa aula Que é assim É 100% alegre Sabe aquela aula chata Que você vai no professor Nossa Puta que pariu Tem que ter essa aula Se você não aprender Você ia dar risada O cara é até bom Às vezes você vai numa aula O cara é até bom O cara explica bem Mas eu acho que tem que ter aquela coisa De descontração Uma amizade Porque se você quer Só aquela coisa Muito Muito séria É por exemplo Aqui ó A galera já está xingando lá Porque os caras estão aprendendo Estou parado aqui Os caras conversando É Não tem que falar muito galera Pensa nos dois cabos Gosto de falar Só anti-wire Fala demais Tá vendo É quem fala aqui Então bora Bora lá Bora Primeiro movimento Passo a passo Para vocês aqui agora Passo largado Do começo Ao final agora Primeiro movimento Perna para trás Bicicletinha Segundo movimento É um tapa na frente Perna na frente Terceiro movimento Arrasta para trás Quarto movimento Chama para frente E pula Gira o calcanhar Para a direita Volta Pula de novo Ó Vamos trabalhar o joelho agora Um Dois Esquerdo Um Dois A perna Um Dois Para Abre para trás A perna direita Um Dois Três Quatro Para o outro lado Um Dois Três Arrasta pulando Começa o passo Para trás Bicicleta Um tapa Arrasta Arrasta para frente Pula Gira Pula Joelho 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 Sola Sola Pisa Abre Volta Abre Pisa Abre Volta Abre E pula Começa o passo Tapa Tapa Arrasta Puxa Pula Gira Pula Joelho 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 Sola Sola Pisa Abre Pisa Abre Outro pé Abre Volta Abre Vixão Ixá Rapaz Do céu Olha o top hein galera Esse passo Show de bola Galera Bola E aí Tá vivendo até água Já Energético Energético Com a energia O que vai sair amanhã Galera amanhã vai sair esse passo Vai sair ele oficial É oficial 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 ele A gente vai estar De blusão A gente vai fazer ele no modo mais Avançado Avançado A gente vai mostrar pra vocês Que um simples passo Sai Uma coreografia incrível É Das vezes você vê a pessoa voando De repente Eu acho que não sei o isso Eu vejo o cara dançando Nossa esse cara tá dançando muito Aí depois eu né Aprendo o passo Eu vejo que o passo Não era Tipo assim Não era Né Uma loucura Era simples até Mas só que o cara colocava Uma energia Uma expressão Né O ar é diferente É muito diferente galera É É o seguinte Isso É As vezes a gente fala A gente brinca né Fala que é Fácil É Eu sei que é difícil Nada é fácil Se fosse tudo fácil Né Roderão Você ia dançar Um pouquinho Uma garrafa aqui agora É Não Isso não Deus o livre Guarde Deus o livre Guarde Tchau Obrigado Oi Essa patroa ali Galera Tá Ele vai lá Ele vai abrir uma mamadeira Calboy vai abrir uma mamadeira Galera Mas é isso daí Voltando ao passo Sempre põe energia nos movimentos Na dança Tá Você não pode simplesmente Né Não que não pode Né Vamos dizer que é melhor Você põe energia no movimento Se você fazer um movimento Tipo aqui A batida no joelho Aqui Aqui Você tá dançando o passo Beleza Você tá no ritmo Ok Você tá dançando Mas se você for Uma energia Uma expressão Um enfeite Tipo Parece que é outro passo Mas é o mesmo passo Eu tô falando sobre isso É o mesmo passo Entendeu galera Isso é muito Então Os iniciantes Vamos Sempre dar aquela A força A mais Para tirar suas dúvidas Porque a gente não quer ver ninguém Fora dessa trança Se você está aqui Assistindo a gente É porque você gosta Do nosso mundo Calma Calte Calte Galera A gente Ensina a dançar Calte Sertanejo Universitário Tem gente que só gosta de sertanejo A gente ensina também Tem gente que só gosta de caldo Ensina também Tem um espaço que cabe Nihoc Também Galera Tudo é Tudo Tudo Depende A dança Né É Tudo vira dança Bora lá Bora Vamos fazer de costas Uma vez Para o pessoal Vamos lá Bora lá Então Pessoal Vamos agora Acompanhar aqui Junto com vocês Na telinha Eu consigo Pegar mais fácil Vendo de frente Porque Como Eu tive Me adaptar Ao modo De aprender Ver a pessoa dançando Sem tutorial O tutorial é bom Né Mas porém Você perde muito Detalhe Porque as vezes Tem gente que cria Um tutorial Que nem eu falo Ele ensina você Fazer o movimento Mas não te ensina A executar Então quando você aprende Já a pessoa É difícil É difícil Pegar mais Você aprende melhor Tá Mas claro Se você tem o tutorial Você também aprende Ele limpa Então a gente vai aprender De costas Porque eu sei Que não é fácil Pegar de frente Então você Que tem dificuldade Chegou a hora De não ter mais dificuldade E não ter Venha Primeiro movimento Vamos trabalhar Perna direita Para trás Da bicicletinha Vamos voltar Essa perna direita Para frente Junto Dando tapa Volta Arrastando Perna direita Arrasta a perna direita Para frente Juntando Olha o pulo Pulou Gira para a direita Volta Pulou Trabalha o joelho Um Dois Joelho esquerdo Um Dois Olha a sola Um Dois Pisou no chão Abre Volta Abre Porra do outro lado Abre Volta Abre arrastando Agora Pula Começa o passo Tapa Arrasta Isso Moçada E aí vai Rodrigo Para não confundir Faça Só você Agora De costas Contando Para a galera Porque tem gente Que gosta De contar Então Aqui a gente Não mede esforço Para tentar levar Conteúdo Para todos Aqui a gente Ensina de toda forma Só na frente Quem não quer Porque a gente Vai explicar Nos mínimos Então vai Solta a poeirada Sete Oito Um Dois Três Quatro E Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Um Seis Sete Oito Virou Um Dois Três Quatro Cinco Aô Essa poeira Bonita Demais Essa poeira Bonita Demais Nossa Vamos dançar Esse passo No modo Hard Mas vai ficar Para amanhã Para vocês Verem Como que vai ficar Esse passão Mas vai ficar Animado Já gostei Dos passinhos Passo Largado Largado Larga Tristeza De lado Larga As brigas De lado Larga Solidão De lado Larga Todo sentimento Ruim De lado Porque a dança É só A alegria Como você fala Vem Bebê Vem Bebê Vem Bebê Bebê Rapaz Gostei Dessa videoaula Gostei Também Galera Mas a gente Vai vir Sempre Aqui Sempre Sempre E se você Quiser Mais detalhes A gente Também Faz Um vídeo Para você No PV Tirando A dúvida De algum Movimento Galera Não fiquem Acanhados As vezes As pessoas Que querem Perguntar As vezes Fica assim Vou mandar Mensagem Vou incomodar Galera Você não incomoda A gente Nunca vai incomodar Você está Sobre dança Pode perguntar Pode fazer Qualquer pergunta Dúvida Chama o Ardo Oliveira Ou Rodrigo Assis Galera Mas você não pode Deixar de dançar Só isso Você não pode Com certeza Isso não deve Não deve O dog Ali Nosso dog Vem cá Amarelão E aí Vem 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 dançar Com nós Esse daqui Aqui é o nosso dog Nossa Que despegar Tá despegar Tem que fazer o carinho Com o pé Aqui Porque O bicho está mais sujo Que o Rodrigo Rapaz Está mais sujo Que eu mesmo Olha isso Eu estou Encomendado O chachorro aqui é bruto É na terra Ele gosta de estima O chachorro está animoso Vem cá dançar Então meu sadão Vamos deixar aí Sempre um vídeo Bem descontraído Para a galera Você acabou de chegar Não está entendendo nada Hoje rolou O aulão Hoje teve aulão Do passo largado Ensinando vocês A dançar Passo a passo Não se preocupe Você perdeu Depois vai ficar Aqui Volta o vídeo E não perca Essa videoaula Vamos dançar Vamos dançar Venha para o nosso canal Venha Warly Oliveira E Rodrigo Assis Arroba Warly Oliveira Oficial E arroba Rodrigo Assis Country E agora Vamos encerrar então Vamos E preparar mais conteúdo Para essa galera Vamos preparar mais conteúdo Para vocês E a levinho Conteúdo próprio Fiquem ligados Fiquem ligados Galera Você não segue lá no YouTube Siga lá também Lá Lá você vai encontrar Só vídeos Tá É mesmo Às vezes aqui no Facebook No Instagram Você vai ver mais fotos Vai ver também Todos os vídeos Só que você vai ver Um conteúdo Mais completo Sim Lá você vai encontrar Somente vídeo Tá Então siga aí Na sua página Ou no seu perfil Na sua plataforma Favorita Só digita lá É não Só digita lá Galera Warly Oliveira O Rodrigo Assis Eu gostei Vamos mostrar Que nós estava falando De novo aqui O pessoal que chegou E agora Estava falando Sobre passo básico Sobre o modo avançado Todo passo Tem muitos passos Que tem uma dificuldade De execução São dificuldades De executar Mas se você for analisar Não existe um passo básico Não né Existe expressão Entendeu? Há passos difíceis Sim Há passos fáceis Só que o fácil Se você joga Expressão nele Então Não é um passo Simples Vamos mostrar Aqui pra galera Aqui de novo Vamos fazer O básico Que foi usado No agrofarro Vídeo estourou E o norte E o passo Brutal Você tem esse passo Marcando Eu ensinei Justamente Pra passar Uma coisa mais Marcada Pra galera Então é um passo Básico Coloquei o nome dele Mas eu Com o tempo Básico Que não É básico Então a gente vai fazer No modo básico Vamos fazer Um caltrinho Bem de boa É só marcando Só aqui E começa de novo Vamos fazer ele agora No modo agrofarro Bora Fazer ele inteiro Eu gostei desse vídeo Depois a gente vai cortar Esse pedaço Soltar Soltar Pra galera Agrofarro Chama Vai Energia Manda energia Pra nós Manda 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 Que eu preciso energia Pra dançar No modo agrofarro Porque o bicho é bruxo Quem lembra do agrofarro Quem não viu Põe lá Anota no Gabriel Agrofarro Agrofarro Nossa A música já encarnou Aqui Já ia começar O solinho Já É mesmo Você acredita Então vamos começar Agora eu fiz o sol No agrofarro Esse é o Rodrigão Que incentivo E aquela poeirada Que você lançou Nossa Vamos lá então Vamos começar pulando Pra nós não se perder Porque o negócio é meio violenta Então vai Vamos lá Bole Galera Um beijo Um abraço E aquele Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.